Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já imaginaram a possibilidade de vocês verem o ator turco Jan Yaman bem pertinho, pessoalmente, através de um evento tão especial que é o Quebrando os Muros Tur, o que parecia sonho, distante e impossível, parece agora que pode se tornar realidade. Trago para vocês uma notícia que saiu no dia de ontem, aí nos principais portais e iguis que falam sobre o ator turco Jan Yaman. Trago para vocês todos os detalhes dessa notícia impactante. Então segura o coração, respira fundo, se mantém viva, porque eu encontro é daqui a pouco. Mas antes de trazer para vocês todas essas informações, eu só peço, e é rapidão, que você não esqueça de deixar nesse vídeo aquele like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. recadinhos dados. Bora então ficar por dentro das informações que são importantes. As informações que eu trago para vocês, eu consegui através do IG, da Sandra, que eu vou deixar aqui, aonde ela traz para a gente essa excelente notícia, que terá uma noite com Jan Yaman no dia 30 agora, de março de 2024, e vai ser aí um grande evento. E está todo mundo já em contagem regressiva. Então entra no Instagram dela para ficar por dentro sobre as vendas do ingresso, que serão, segundo as informações que ela trouxe recentemente, através do WhatsApp. Mas para conseguir acompanhar, segue ela então lá no Instagram, que ela faz um conteúdo bem legal e ainda por cima bastante responsável, tudo que ela traz sobre o ator turco. E aí vocês vão ficar por dentro aí de como vai funcionar a venda desse ingresso. Lembrando então, será aí em São Paulo, anota aí na agenda dia 30 de março, guarda aquele dinheirinho para conseguir participar do evento. Então é isso, pessoal. Trazendo para vocês essa notícia que deixou todo mundo em êxtase. Conta aqui para mim nos comentários, como é que está teu coração batendo forte, como é que essa notícia chegou para você. Muito obrigada pela presença de todos, um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!